Doutor Guilherme, médico do SAMU, da equipe aeromédica, que chegou aqui, a vítima ainda estava presa nas ferragens. Doutor, conta aí para o leitor meso-regional como é que estava essa vítima, como vocês chegaram, como ela está sendo conduzida para o hospital agora. Felizmente, apesar de ser uma colisão bastante, um impacto bastante considerável com o capotamento, ela estava contida nas ferragens, mas estava hemodinamicamente estável, a gente conseguiu dar o primeiro atendimento ainda nas ferragens, conseguiu estabilizar ela tranquila com a ajuda do Corpo de Bombeiros fazer a retirada. Reavaliamos ela dentro da ambulância, feito até o ultrassom para garantir que não tem nenhuma lesão de maior gravidade. Apesar de ela estar bem, estar bem tranquila, devido a ter sido um acidente bastante grave, a gente optou conduzir ela com o apoio dos bombeiros até o Marieta. Mas, felizmente, dessa vez não teve nenhuma vítima grave. Mesmo não sendo a presença da equipe aeromédica, do suporte avançado, foi primordial aqui na cena, né doutor? Com certeza. Um dos nossos diferenciais é que com a avaliação médica no local, a gente consegue determinar a gravidade, inclusive destinar quais os pacientes ir para cada hospital, ou até mesmo se precisam ir para o hospital. Acho que esse é um diferencial que a gente traz até a cena aqui. Ok, muito obrigado, parabéns pelo trabalho aí. Obrigado, bom trabalho.